Alô, nação rubro-negra! Chegando pra mais um vídeo de top 10 aqui no Coluna do Flá. Pra você, qual é o manto mais bonito da história centenária do Mengão? O Flamengo é o clube mais querido do mundo, time de maior torcida disparado do Brasil, das Américas e também no mundo. Ninguém tem a massa torcedora que o Flamengo tem. São quase 50 milhões de apaixonados. Nada representa melhor o Mengão do que o manto. Na horizontal, listras vermelhas e pretas. Nem sempre foi assim. Inicialmente, na história do Flamengo, tivemos a camisa Papagaio Vintém, depois a Cobra Coral. E a partir de 1916, há mais de 100 anos, o Flamengo adotou o rubro-negro em listras horizontais, do jeito que o mundo todo conhece. Então deixa o seu like e vem comigo no Top 10 Coluna do Flá, Manto 1. Qual é o mais bonito da história? Fica até o final pra você saber. E vamos juntos nessa jornada muito, mas muito, rubro-negro. Acaba que a gente vai fazer algumas injustiças aqui, deixar de fora mantos campeões, como, por exemplo, de 2020, que eu gosto muito e sei que muitos rubro-negros gostam também. Mas eu quero abrir a nossa lista com uma camisa multicampeã histórica, que quando lançou gerou certa polêmica, mas pra mim, vestiu, acabou a polêmica. Linda, linda, linda a camisa de 2022. Tricampeã da Copa Libertadores da América, tetracampeã da Copa do Brasil, que homenageia justamente essa torcida, a nação rubro-negro. Homenageia a gente que ama o clube de regatas do Flamengo, com o tremular das bandeiras, homenageando a maior torcida do mundo. O conceito é legal, a estética da camisa é legal, listras médias nem tão grossas, nem tão finas. Aliás, é uma questão, você gosta mais do manto sagrado com listras finas, médias ou grandes? A gente chega lá, 2022, na décima posição. Em nono lugar, até pra homenagear a história do Flamengo, o manto de 1916. O primeiro, portanto, com as listras médias, nem tão finas, nem tão grossas. Camisa histórica do Flamengo com o CRF naquele monograma antigo, na versão inicial, a menos, moderna de todas, mas a mais clássica, né? Aliás, qual jogador você imagina quando você vê esse CRF antigo? Eu lembro do inicinho, do surgimento do Zico, ou mesmo do Rondinelli, se a gente for mais lá atrás, ídolos do passado do Flamengo, dos primeiros tricampeonatos cariocas do Flamengo. É muito raiz, é muito clássico. Em nono lugar, a camisa de 1916, que ficou até o final dos anos 70, com pouquíssimos ajustes ano a ano. É uma coisinha aqui na gola, o tamanho do CRF, mas as listras sempre médias em vermelho e preto. Na oitava posição, a camisa de 2008, que é praticamente a mesma utilizada em 2007, a diferença é que os números estavam também na parte da frente dessa camisa. Quando eu olho pra esse manto, eu lembro do Marcinho, aquele atacante, lembra dele? A Libertadores de 2008 foi uma Libertadores muito especial, muito doído o fim, né? A eliminação pro América do México. O Flamengo poderia ter sido campeão em 2008, acabou que a LDU foi a campeã no Maracanã. Poderia ter sido o Flamengo campeão daquela Libertadores. A gente iludiu legal. E é uma camisa com listras grossas, do jeito que eu, particularmente, eu, Rafa Penido, gosto mais. Quero saber até de você, concorda? Aliás, parabéns pra Nike. Nesse ano, a Nike tava inspirada, caprichou e tem a memória afetiva, né? São anos de títulos estaduais do Flamengo, tanto em 2007 como em 2008. Seria, né? O Pentatrix do Flamengo, completado em 2009, mas a Nike caprichou demais. No ano seguinte, em 2009, a última da Nike vai aparecer na nossa lista também, mais pra frente, porque aquela ali tá brincadeira. No sétimo lugar, a fornecedora atual do Flamengo, e talvez a parceria mais clássica da história do Flamengo, a Adidas. Em 2017, uma camisa que tem botões brancos, aquela gola Henry diferenciada, e uma homenagem aos anos 80. Infelizmente, não é uma camisa campeã, mas é uma camisa que todos os designers elogiam muito, né? Predominantemente vermelha, com uma enorme listra preta central. Na barra, também, um detalhe preto, em homenagem a listras grossas, bem grossas, pra sinalizar um novo Flamengo campeão. O Flamengo que vai voltar aos grandes tempos, às grandes conquistas. Não deu em 2017, nem em 2018. Ficou pra 2019, mas é uma camisa linda. Quando eu olho pra essa camisa, eu lembro do Diego, do Paolo Guerreiro, e acho que é por aí. Infelizmente, não deu título, mas ficou pra história um dos mantos mais brabos, na minha opinião. Tá curtindo? Deixa o like e prepara que agora é camisa campeã. Sexto lugar, lindo, 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 o manto de 2001. Nike, de novo, no capricho, e com o escudo dos esportes terrestres do Flamengo. Essa é uma camisa que todo colecionador de manto sagrado tem. É uma das mais lindas, e com pouquíssimas alterações, né? Em 2000, 2001, 2003, 2004, praticamente a mesma camisa. Mas vamos colocar aqui a de 2001, porque a gente lembra imediatamente do gol do Tetra Tri Estadual, em cima do Vasco, aos 43 minutos, gol do Pets. Agora o top 5, galera. O manto do centenário do Flamengo, em 1995, homenageando toda a história do clube. Temos aí detalhes dentro das listras, e o escudo dentro de uma plataforma muito bonita, o manto de 1995. Essa camisa aqui tá entre as queridinhas da galera do Mengão. Na quarta posição, na ação rubro-negra é o seguinte. 92, o Penta Campeonato Brasileiro. Eu olho pra esse manto, lembro do Maestro Júnior. E é basicamente a mesma camisa, né? De 84 a 92. O mesmo uniforme, o mesmo tipo, listras bem grossas. Eu me amarro nesse manto sagrado, né? Lembro muito de 87 também. Visualizo o Renato Gaúcho. Aquela época da volta do Zico, do Júnior Maestro, já vovô garoto. E culminando, né, no título de 92, fica aqui, portanto, como tem pequenos ajustes. Vamos colocar aqui o ano de 1992. O único título brasileiro do Flamengo nos anos 90. Que foi uma década complicada pro Mengão, mas que começou muito bem, né? Com grandes ídolos se despedindo, e o Júnior brilhando intensamente contra o Botafogo na final do Brasileirão. Top 3. Essa camisa aqui é, eu sei que é primeiro lugar pra muita gente. E olha, vocês me perdoem, mas o meu primeiro lugar é outro. Na terceira posição, a camisa Fred Kruger. Eu bato o olho, já vejo a Adriana Imperador com ela. Imperador voltou. Linda, 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 com detalhes em dourado. Camisa também fornecida pela Nike. Com listras finas, então, há exceções. Eu prefiro listras grossas, mas aqui, de fato, a Nike tirou muita onda. E é uma camisa que também é campeã estadual. E participa das primeiras rodadas ali, até a quinta rodada, se não me engano, do Brasileiro de 2009. E o primeiro gol do retorno do Adriana Imperador também é com esse manto sagrado. Absurdo, no capricho. A última camisa feita pela Nike no Flamengo tá aqui, ó, na terceira posição. Tá curtindo o vídeo? Então compartilha pra todo mundo, joga no grupo de WhatsApp. E vamos debater bastante aqui nos comentários. Eu vou responder todos os comentários. E essa lista aqui, ela não é só minha. Conversei com a galera do Coluna do Flá. A galera concordou, discordou. E a gente chegou aqui nessa equação. Se você discorda, monta tua lista aqui embaixo. E vamos com tudo. Na segunda posição, pra mim não tem jeito. 2019, né? A camisa mais bonita da Adidas, na minha opinião, nesse retorno a partir de 2013. Aliás, eu gosto da de 2013, gosto da de 2020. Gostei demais do manto novo, né? Vamos ver se esse manto vai bater campeão, vai conquistar ainda mais o nosso coração. O manto pra 2024. Mas pra mim, 2019 é indiscutível. Olho pra camisa e vejo Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, simplesmente no auge na temporada maravilhosa. Campeã brasileira com 90 pontos. Campeã da América 38 anos depois. Conceito dessa camisa são os mosaicos digitais. Homenageando a torcida. A escadaria Celaron também, que é um ponto turístico importante do Rio de Janeiro. Formando, né? Através de mosaicos, homenageando também a torcida. Escrito Mengo. Mengo, Mengo, Mengo. Dentro das listras finas. Num tom vermelho escuro. E aí também o complemento, né? Que pra mim é decisivo. O CRF, o monograma CRF bem grande. Já com esse novo CRF reajustado. Aliás, a gente pode mostrar essa evolução do CRF, do escudo, do monograma do Flamengo ao longo do tempo. Já bem diferente do CRF inicial, lá de 1916. O mais bonito de todos e bem grande. Saltando, mostrando que o Flamengo está em franca expansão, em movimento. Esse é o conceito do novo CRF. E esse manto tá na história um absurdo. E no primeiro lugar, a camisa que conquistou o mundo. Não a branca, né? Mas que participou da campanha. Campeã da América dentro de campo em 1981. Multicampeã em listras grossas. A partir dos anos 80, gente, que o Flamengo adota as listras grossas. Até então, anos 70, sempre listras finas. E antes disso, listras médias. A partir dos anos 80, essa história muda. E claro, a década de ouro do Flamengo é toda em listras grossas. Como houve poucos ajustes de ano pra ano, vamos colocar de 81 no primeiro lugar. A camisa que representa o galinho Zico. Eu vejo essa camisa, penso em Zico, Leandro, Adilio, Andrade. Os grandes ídolos, os grandes heróis da história do Flamengo. E não tem como. O vermelho vívido. Até o número é apaixonante, né? Até o número é enorme, bem desenhado e imponente acima de tudo. É uma camisa que impõe muito respeito. E é a mais Flamengo de todas. Limpa, com listras grossas, do jeito que tem que ser. E multicampeã. Esse é o Top 10 do Coluna do Fla. Você curtiu? Em primeiro lugar, o manto de 81. Em segundo lugar, o de 2019. Em terceiro lugar, o de 2009. Bom, sei que vai dar polêmica. Vocês que discutem aqui, briguem aqui embaixo. Cada um tem a sua lista. Essa é a minha. Tamo junto, nação rubro-negra. Compartilha pra geral. Se inscreva no Coluna do Fla. Quer mais conteúdos assim? Comenta aqui embaixo. E sugira também. Pode sugerir pautas pra gente debater aqui no nosso Top 10 Coluna do Fla. Saudações, rubro-negras. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri